É isso aí, já estamos de volta nessa edição de terça-feira e agora a gente vai continuar falando de Olimpíada. E dessa vez a Rússia foi autorizada a poder participar dos Jogos do Rio. Está decidido. Os atletas russos poderão ir ao Rio de Janeiro para a Olimpíada, desde que consigam provar que estão livres de qualquer substância dopante. Diferente do que recomendou a Agência Mundial Antidoping, o Comitê Olímpico Internacional decidiu manter a participação da delegação russa nos Jogos, mas mantendo a exclusão do atletismo. Uma decisão extrema poderia afetar diretamente 387 atletas convocados pelo Comitê Olímpico do país na última terça-feira. Cada federação deverá entregar uma lista de atletas aptos aos Jogos. A palavra final, no entanto, ainda será do Comitê Olímpico, que não esclareceu o procedimento que será tomado em esportes coletivos. A entidade permitiu a chance de atletas de outros esportes disputarem os Jogos do Rio, mas para isso criou uma série de condições. Uma delas é que o atleta não pode ter sofrido nenhuma suspensão por doping anteriormente. Ele precisa estar também de acordo com as exigências do controle antidoping, sendo analisado individualmente por sua respectiva federação internacional, o órgão responsável por decidir a aprovação de cada um para disputar os Jogos. Ele estará ainda sujeito a um rígido programa de testes antidoping fora das competições. O Comitê Olímpico também negou o pedido de Ulya Stepanova para competir como atleta neutra. A entidade resolveu seguir a análise do Conselho de Ética, apesar do papel da russa na descoberta do esquema de doping, e negou a possibilidade. A decisão leva em conta o fato de Stepanova só ter feito a denúncia após ficar fora do esquema de doping existente no país. Confusão isso, né, Luiz? Uma hora estava fora, outra hora estava dentro. É, na verdade, o que o COI fez? Ele tirou a responsabilidade da mão dele. Passou para as federações, vocês decidem, né, porque havia uma pressão muito grande, logicamente, do governo da Rússia, né, e a Rússia tem uma tradição muito forte das Olimpíadas, né, principalmente do atletismo. Agora, parece que está sendo feita uma triagem, né, como passou na reportagem aí, que alguns vão poder competir. Aqueles que já tiverem aí uma ficha suja, vamos dizer assim, não vai. Eu também acho justo, né, aqueles que já se envolveram com doping, de repente fica fora. E aqueles que não se envolveram, vêm participar. Só que, em compensação, eu acho que cada prova que tiver da Rússia, já tem gente lá com o cutubinho lá. Vamos fazer xixizinho aqui, vamos ver como é que está aí, né, a adrenalina. Porque aí fica chato, né, uma situação delicada. A Rússia agora está sob suspeita, né, todo mundo ali voltado. Qualquer marca diferente que tiver ali para a Rússia, opa, vai para o golpe. Vamos conferir. Então, infelizmente, vai ser assim. Mas eu acho justo que, pelo menos aqueles que não se envolveram, que não tiveram aí uma passagem, uma história com esse desenvolvimento aí de doping, possam participar, que os Rússia realmente são fortes no atletismo, principalmente. E acho que é sempre bom você ver os bons, né, independente de ser contra o Brasil, né, não estar competindo contra o Brasil, mas a gente tem que ver os melhores do mundo aqui, sim. Eu penso assim. É, e Brasília já está na reta final para receber os Jogos do Rio. E a gente vai conferir agora como estão as preparações. Simpática, a seleção da África do Sul foi a primeira a chegar em Brasília. Os sul-africanos enfrentam a seleção brasileira na quinta-feira da semana que vem, antes mesmo da abertura da Olimpíada. Vai ser a estreia das duas equipes nos Jogos. Uma nega rincha vai receber outras nove partidas. Seis do futebol masculino e três do feminino. A dona Nali está empolgada. Vai assistir aqui em Brasília, futebol. Brasília, Brasília, futebol. E está empolgada? Claro, né, meu? Tem que estar. Uma Copa do Mundo de assistir em dois. Mas nem todos estão animados com os Jogos. A Olimpíada também está meio chocha, né? O país é um país que está em um baixo astral total, né? Não tem nem muito ânimo, né, para assistir e acompanhar as Olimpíadas, né? Pelos cálculos da Secretaria de Turismo de Brasília, a Olimpíada vai movimentar 156 milhões de reais na capital. O investimento foi de 32 milhões. 13 milhões só com segurança. Quer um exemplo? Toda a seleção é escultada e atletas de pelo menos 12 países vão jogar futebol em Brasília. Nós estamos acompanhando todas as delegações que chegarem a Brasília com policiamento reforçado, batedores da polícia militar. Estamos com policiamento também nos hotéis, onde as delegações estarão previstas à hospedagem e também nos centros de treinamento, onde essas delegações irão realizar os treinamentos antes dos Jogos. Começou hoje a vistoria final dos aeroportos das cidades que vão receber os Jogos. Brasília foi a primeira e até a abertura da Olimpíada, os aeroportos de São Paulo, Belo Horizonte, Manaus e Rio de Janeiro também serão checados. E além disso, tem clubes paulistas que vão ser sede de preparações para os atletas. Olha só. Do país mais populoso do mundo para o maior clube da América Latina. Durante os Jogos Olímpicos, o Pinheiros vai ser um pedacinho da China no Brasil. Os chineses, que devem brigar pela liderança do quadro de medalhas, investiram mais de 13 milhões de reais no clube. Somando atletas e membros de comissões técnicas, serão 350 chineses no clube. Entre eles, pelo menos 30 favoritos a medalhas no Rio de Janeiro. Será nessas raias da piscina olímpica do clube Pinheiros, que a equipe chinesa de natação, uma das mais fortes do mundo, fará sua preparação final para os Jogos do Rio 2016. O principal destaque da equipe é bem conhecido dos brasileiros. O Shenyang, na da 1500, foi campeão olímpico em Londres nessa última aí, bateu o recorde. Espero ver ele para aprender um pouco, ver como ele treina, se ele treina forte mesmo. E apesar de ser o clube de ponta, o Pinheiros passou por reformas para receber a delegação chinesa. Melhoria de iluminação, que alguns treinos serão à noite, aquecimento de piscina, mudança de piso de quadra de tênis, adaptação de alguns equipamentos da ginástica olímpica aos equipamentos que vão ser usados oficialmente, com marcas exclusivas lá definidas pelo comitê internacional. A gente vem tentando melhorar a nossa infraestrutura ciclo após ciclo. Tanto é assim que a gente vai ter dois ginásticos na Olimpíada. Quanto melhor você melhora a sua infraestrutura, teu nível técnico cresce. E não é só o Pinheiros que está em clima olímpico. A hebraica vai ser a casa de Israel durante os Jogos. No clube estarão estrelas, como a judoca Yarben Gerbi, campeã mundial no Rio de Janeiro em 2003. Os israelenses vão dividir a piscina da hebraica com a delegação do Japão. Outra piscina que vai ser ocupada pelo Japão é a do clube Paineiras. A equipe do Nado Sincronizado terá cerca de 16 pessoas. O que o menino falou, que é um atleta juvenil, que vai ter um atleta como esse chinês, que é um campeão olímpico, né, nessa modalidade. E ele vai se espelhar, técnicas de treinamento. Com certeza. Isso, com certeza, vai agregar muito à equipe de esportes, né, à nossa equipe. É que é pra isso realmente que o esporte serve, né, é uma união, é um aprendizado, né, tem toda uma disciplina. Infelizmente, está corrompido hoje, mas esse é o principal objetivo, né. Sim, até porque, assim, existem técnicas, né, cada país tem a sua técnica, né. E tem aqueles que já têm uma história, né, de conquista de medalha, né. E aí você, logicamente, vai se espelhar, vai ver como é que o cara treina, qual é a técnica que ele usa. Enfim, tudo isso aí é um aprendizado e a gente tem que aproveitar, né, em todas as modalidades pra que a gente, né, cresça. E, lógico, também, tem que ter investimento, né, que eles têm lá. Aqui, ainda, você tem que ser bom pra ter o patrocínio. Lá, se você tem a tendência a um esporte, eles investem em você, né. Aí, por exemplo, tem bons atletas. Aqui, não, aqui o cara tem que ser bom primeiro, tem que provar, tem que ralar, conseguir índices ou ganhar alguma coisa pra depois já estar de patrocínio, né. Então, está errado isso aí, está errado, mas, infelizmente, é assim que funciona aqui ainda, no terceiro mundo, que é o Brasil. É, e o Flamengo também já está se preparando pra esses jogos, vamos conferir como anda a preparação. Ontem foi inaugurada a nova piscina olímpica, orçada em 7 milhões de reais. A piscina conta com o sistema Mirta, considerado o mais moderno do mundo e também adotado nas instalações olímpicas em Londres e no Rio. Durante os jogos, o Flamengo vai receber atletas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha pra treinamento. A solenidade também contou com a presença de atletas do clube, como o nadador Luiz Altamir, que vai representar o Brasil nos 400 metros livre. A preparação está sendo a melhor da minha vida. As expectativas, com esse esforço que eu estou fazendo diário, vão ser recompensadas nas Olimpíadas. É, e agora a gente vai pra aquele break rapidinho, mas você não desgruda daí que você já sabe. É bem rápido e a gente já está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho